O Porto dos Caraíbas é um dos pontos históricos do Rio Balsas. A primeira obra feita no local foi na década de 90, na gestão do ex-prefeito Moisemar Coelho. Na época, foi uma grande obra, pois marcou uma história. Em 1989, ele assumiu a prefeitura e em 90, ele assumiu aqui o Porto dos Caraíbas. Para a época, uma obra de grande envergatura e para os limites e as condições financeiras que a época tinha, que nós não tínhamos tanto recurso, ele deu o pontapé inicial aqui no Caraíbas. Uma estrutura razoável para a situação e para a época, mas que já tinha algumas quadras, tinha campeonatos de vôlei de areia e a gente que se sente prestigiado e elogiado da administração atual está dando continuidade a uma obra que deu início com o meu pai. Depois de 32 anos, o ambiente foi totalmente revitalizado e ganhou uma nova roupagem. O espaço foi ampliado, ganhou pista para caminhada, a quadra de areia foi totalmente revitalizada, agora o espaço oferece local para churrasco e outros tipos de diversão e lazer. A obra foi feita com recursos da prefeitura de Balsas. O Rio Balsas é o local que a população balsense, os visitantes que vêm aqui, mais gostam porque é a nossa tradição, são nossas origens, o nosso rio é o nosso maior patrimônio natural e estamos hoje entregando o Porto dos Caraíbas reformado, revitalizado, modernizado com área para prática desportiva, beach tênis, vôlei de praia, também com a área de churrasqueira para a família balsense fazer o seu piquenique, o seu churrasco aos finais de semana. E a gente fez uma obra de recuperação, respeitando a natureza, preservando as árvores, integrando o rio com a natureza aqui em volta e apropriado para receber o cidadão balsense e os turistas que vêm para a nossa cidade. É mais um ponto revitalizado às margens do nosso rio, já tivemos a oportunidade de entregar outras obras, estamos inaugurando no período chuvoso, mas o importante é que está sendo entregue. Nos dias de chuva fica meio ruim de frequentar, mas quando abrir aquele sol o Porto de Caraíbas estará aqui com segurança, vamos manter uma limpeza aqui permanente, equipe de segurança e à noite a iluminação é muito boa para que todos possam frequentar de uma maneira segura. Eu fui criado aqui às margens do rio Balsas, aqui pertinho dos poços das Caraíbas, então a gente fica muito feliz em ver essa área revitalizada, bonita e com certeza vai atrair muitas pessoas para aproveitarem as belezas do rio Balsas e suas margens. Para os balsenses, o trabalho realizado aqui foi de fundamental importância, pois revitalizou um dos locais que já marcou a vida de muita gente, como explica o ex-chefe de gabinete, o doutor Luiz Pedro. Uma grande obra orientada aí pelo doutor Eric, ele me deu a oportunidade de poder estar atuando aqui com equipe grande, podermos estar apoiando esse trabalho, e a mim deu uma satisfação especial, porque esse espaço é o espaço que eu convivo praticamente desde quando nasci. Aqui próximo, minha família morava, nasci aqui praticamente às margens do rio Balsas, fiz a minha infância aqui, fiz a minha juventude aqui, eu namorava na beira do rio Balsas com a mesma namorada com que eu casei, hoje meus filhos retornam para usufruir desse rio, meus netos já usufruem desse rio, então ter a oportunidade de fazer uma revitalização desse espaço, propiciando a integração, a harmonia, a natureza, que foi inteiramente preservada, convivência das pessoas, espaços para que possam ser usufruídos pela população, foi muito bom. E eu dizia agora há pouco exatamente o quê? Quando você cria espaço aqui, nós temos pistas de caminhada, nós temos espaços de churrasqueiras, mesas, cadeiras, nós temos aqui quadra de voleibol, quadra de beat tênis, quando você cria a oportunidade para a frequência das pessoas, o que é que é bom? É porque essas mesmas pessoas tornam-se as observadoras do nosso maior patrimônio, que é esse rio Balsas, um rio de beleza inigualável, eu tenho certeza que é o mais bonito do mundo, com toda a emoção e paixão que eu tenho por ele, então ter um espaço bonito para a frequência gratuita pelas pessoas, e oportunizar para que todas as pessoas tornem-se cuidadoras, observadoras do nosso maior patrimônio, foi uma obra que me deu uma plenitude em termos de satisfação quanto ao trabalho que aqui pude desenvolver. Durante a solenidade de reinauguração do Porto dos Caraíbas, presença de várias autoridades e muitos elogios. Importante a gente destacar que o Porto dos Caraíbas é o começo de tudo, é onde nasceu essa nossa querida cidade de Balsas, e como a gente fica feliz de vir aqui, estar presente nesse momento tão importante, onde houve toda essa revitalização, com quadras para esportes de areia, locais de interação entre as pessoas, que foi preservado toda essa região, com os pés de João Melão, os pés de Cajá, então parabenizar o prefeito doutor Eric, por mais esse belíssimo espaço público sendo entregue à nossa população. Aqui no Porto dos Caraíbas, onde tudo começou, a nossa cidade de Balsas, a história de Balsas, e aqui já foi um local de lazer, que se tornou abandonado, e a gestão do prefeito Eric revitaliza esse local, trazendo vida, dando vida a esse local, e local de lazer para o povo da nossa cidade. A gente está vendo aqui quadra de beat-train, de futebol, esse esporte que está aí no momento, e ficou um local familiar, um local muito bom, e com certeza será muito bem aproveitado pela população balsense. Então, viva a Balsas, viva a gestão do prefeito Eric, viva a nossa Câmara de Vereadores. Na verdade, é muito bom, é importante aqui, onde tudo começou na nossa cidade, um momento histórico, aqui é onde nossa querida Balsas começou, o Porto das Caraíbas, e aqui o nosso prefeito doutor Eric fez aqui a revitalização, a reforma desse ambiente muito importante, que a nossa cidade utiliza muito, mas, nesses últimos anos, a gente estava precisando desses reparos. Então, eu quero parabenizar o prefeito, toda a sua administração, por olhar aqui por onde iniciou toda a nossa cidade, digamos que é o marco zero, e só tem a ganhar com isso a nossa população. Nós esperamos que a nossa população também zela desse ambiente importante, desse equipamento público, para as práticas esportivas, de lazer, na beira do nosso maior patrimônio, que é a beira Rio. Essa foi uma das mais importantes revitalizações, já feita no local. Também na mesma solenidade, a gestão falou sobre os investimentos recentes, que beneficiou o Rio Balsas, como a iluminação, que foi implantada em toda a orla do rio, deixando o ambiente mais bonito, e seguro para os banhistas e visitantes. Muito importante, porque foi onde a cidade nasceu, e hoje a administração do Dr. Eric demarca mais uma grande obra, entregando isso novamente para a cidade de Balsas, usufruir da melhor forma possível. Com o urbanismo do jeito que tem que ser feito, restaurante, quadras, pista de caminhada, quiosques para as pessoas, as famílias virem, e usufruir a beira do Rio da melhor forma possível. Hoje é um momento de grande alegria para nós que participamos da gestão do Dr. Eric Salsenrique, por mais uma grandiosa obra, uma obra exitosa que faz renascer onde realmente nasceu nossa história, que foi aqui no Porto Caraíbas. Foi um trabalho feito com muita dedicação e compromisso. Mais um espaço público que a Prefeitura entrega, foram vários os espaços que foram reformados, praças, outros logradouros, e agora o Caraíbas recebe também essa obra. O Prefeito Eric muito sensível a essa pauta, porque esses espaços públicos são importantes para a convivência das pessoas. O Vice-Prefeito Celso Henrique ajudou muito nessa obra, na sua visão como engenheiro, esteve aqui acompanhando. Então a gente fica muito feliz de hoje conseguir entregar para a população e entregar também um espaço turístico, um espaço que o turista possa vir, conhecer o Rio Balsas, aproveitar não só de manhã, mas à noite também, porque é um espaço todo iluminado, com iluminação de LED, com quadra para a prática de esportes. Então a gente fica muito satisfeito hoje de fazer essa entrega para toda a população. Agora quem passa ou visita o local vê de perto o trabalho que foi feito e observa como tudo ficou mais bonito e agradável. Afinal, o Rio Balsas é o maior patrimônio cultural e natural que o povo de Balsas tem, sendo um dos rios mais bonitos do Brasil. É um dia de muita alegria, né, pra gente balsense, pra toda a população, porque é muito simbólico, né, aqui onde tudo começou, né. Então a gente revitalizar esse local é de muito importante, lazer, né, pras famílias estarem aqui aos finais de semana, tem churrasqueira e tudo, um ambiente agradável e onde tudo começou, então realmente revitalizar esse local é motivo de muita alegria pra toda a população. que a gente tem que ver com os finais de semana. que a gente tem que ver com os finais de semana. que a gente tem que ver com os finais de semana. que a gente tem que ver com os finais de semana. que a gente tem que ver com os finais de semana. que a gente tem que ver com os finais de semana. Obrigado.